Então, e por que Teresópolis? Teresópolis é uma cidade, além de ser fantástica, maravilhosa, ela está geograficamente muito bem localizada. A gente está pertinho aqui das rodovias que ligam o Rio a São Paulo, que ligam o Rio a Minas Gerais. Nós estamos aqui a 90 quilômetros da capital, do Rio de Janeiro. Então, a gente está geograficamente bem, estamos bem assentados. E o Rio de Janeiro carece um pouco desse tipo de estrutura para esse tipo de negócio. Esse negócio é muito polarizado em Minas, principalmente em São Paulo. Esse ano, na verdade, no ano de 2018, nós fomos agraciados com clientes de fora da cidade de Teresópolis, com um cliente, inclusive, que trouxe o veículo dele de São Paulo para que nós pudéssemos fazer esse serviço nele. Teresópolis é um absurdo de linda, galera. Quem não conhece ainda, dá um pulo aqui, venha aqui conhecer a nossa oficina, aproveita e faz um tour aqui na cidade, vocês não vão se arrepender, não. E, além de tudo, a cidade é um polo do antigo mobilismo estadual. A cidade é muito forte, tem muitos carros bacanas, muitos colecionadores, com carros surpreendentes, coisa que nem todos têm o privilégio de poder ver todos os dias. E, pensando nisso, em julho de 2018, nós patrocinamos um grande evento no que foi realizado aqui na cidade. E esse evento foi um divisor de águas, nos trouxe bastante notoriedade. Tinham veículos antigos de todas as marcas e modelos, veículos que você só vê em novela muitas vezes, e em outras vezes você nem nas novelas consegue vê-los. E já deixar um convite para julho de 2019, dia 6 de julho. Nós teremos também, nesse final de semana do dia 6 de julho, nós teremos um outro encontro. Na verdade, é uma exposição anual muito bacana, muito forte. É um evento que é filiado à Federação Brasileira de Veículos Antigos, ou seja, ele tem bastante notoriedade no cenário nacional. Galera, vocês não vão se arrepender. A Alias Garage estará lá, venham, conheçam. Esse evento vai marcar a história. E aí E aí E aí E aí E aí